Olá pessoal, sou a Fabiana Leidin e bem-vindos ao meu canal! Hoje eu estou aqui em Orlando e a gente queria almoçar. E a gente pensou, almoçar aonde? Não sei! Mas por que não almoçar no maior McDonald's do mundo? Então hoje a gente veio aqui no maior McDonald's do mundo. Mostra o tamanho dos McDonald's, por isso que são... Sério, tem tipo um parquinho de diversões aqui, é muito legal. Eu não fui ainda, mas é o que o Nick disse. E o Nick já é acostumado com esse aqui. Você já veio aqui, Nick? Sim. E é grande mesmo? É grande. É o maior do mundo? Eu acho que é. Você tem certeza ou você acha? Eu tenho certeza. E olha lá, a segunda maior roda gigante do mundo. A gente vai nela nesse fim de semana. Mas vamos lá para o Mac? Vamos, vamos entrar. E agora é o Nick. A gente vai entrar no Santa Marta e o McDonald's. Eu estou muito ansiosa. O Nick está rindo porque ele vem aqui toda vez que ele vem. É grande mesmo. Tem até um aquário, gente. Meu Deus, tem sorvete. Mas, gente, meu Deus, o que é isso? Tem bolo, tem sorvete. Gente, estou chocada. Meu Deus. Nick do céu. Olha o tamanho do McDonald's. É muito mesmo, hein, Fábio? Aham. Gente, mas é isso que vai me dizendo. É porque a gente só mostrou aqui, né? Que é bastante grande também. Mas, gente, meu Deus, que é elevador. Estou chocada. Tem pizza. Tem macarrão. Ah, tem pizza. Tem pizza de macarrão. Tem muita coisa. Olha lá o macarrão. Olha esse elevador, gente. Das cores do McDonald's. Ah, esse aqui tinha cheiro de McDonald's. Eles levam lá pra cima pros clientes, eu acho, né? Sim. Nossa, cadê os brinquedos? Oh, mãe. Olha isso. Tem muita coisa. Gente do céu, olha isso. O homem está garampiando. E aqui em cima não tem um lugar pra pedir. Não, não tem. Não acredito. Gente, vai por aqui. Tem tudo. Gente. Não vou mais sair daqui. E lá a gente vai descer. Porque eu vou contar pra minha mãe, né? Quem sabe ela, gente. Gente, eu sou muito quietinho. Vocês falam oi. 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 Tá funcionando. Já, já. Vídeo que eles fazem pizza, macarrão, tipo sabões, né? Gente, que legal. Olha esses bichinhos. Ai, tem essa pra ajudar o sorvete. A gente escolhe o que a gente quer, só que tá embaçado, né? Mas daí a gente escolhe tudo. Gente, eu tô apaixonada. Eu nunca mais quero em outro McDonald's. Eu tô aqui convidando. Olá, gente. Vem para o maior McDonald's do mundo. A esquerda e a esquerda. Falei certo, Nick? Falei. Como que fala? O maior McDonald's do mundo. Fala em inglês, falei. O maior McDonald's do mundo. Eu falei certo, gente. Eu sei falar inglês, não sei. Sabe. E a gente não vai pedir falando, né? Oi? Você vai pedir na máquina. Vamos pedir na máquina. Vamos, né? Eu quero. Quem que é, Fabiana? O nome dele é Fabiana, gente. Gente do céu. Eu vou ser a mesma, gente. Vou comer hambúrguer. Mas tem macarrão. Pizza. Pizza. Omelete. Tipo, só boi. Pão na chapa. Tem tudo, gente. Olha a minha amiga aqui, ó. Já tá pedindo aqui, ó. Oi, amiga. Fala oi pro vlog da Fabiana. Ah, esse é o da Fabi. Esse é o da Fabi. Gente, quando eu cheguei aqui na Flórida, três meses atrás, eu gravei um vídeo que tinha inglês em inglês em inglês. Aqui no McDonald's? Só que era lá no outro. Só que eu não me dei muito bem, né? Porque eu ainda não sabia falar inglês. Mas agora, assim, um pouquinho, assim. E eu vou tentar pedir aqui. Em inglês? Em inglês. Sozinha? Você me ajuda. Vou pedir o meu. Tá, pede o seu. Então tá. Pode pedir pra mim? A gente pede. Ela vai pedir inglês, Poli. Socorro. Será que ela já tá conseguindo falar inglês, gente? Eu acho que sim. Gente, eu só falo que eu tô com muito medo. Vai com tudo, Fábio. Vamos ver se três meses de escola a Fabi já aprendeu algum inglês. Vamos ver. E, gente, quem não viu o primeiro vídeo que ela gravou, quando chegou aqui, que ela não falava nada de inglês, vão aí no canal. O que tem? Como que era o título? Pedindo McDonald's em inglês, eu acho. Alguma coisa assim. Vamos deixar no final desse vídeo o primeiro vídeo que você tentou falar inglês nos Estados Unidos? Vamos. Conseguiu! Única ajudinha que ela não entendeu quando a mulher falou se era média ou grande, né, Fábio? Sim. Mas tá ótima. Tá ótima. Daqui uns tempos a gente volta a gravar mais um, hein? Ótimo. Galera, tem até aquário e queria muito falar isso pra vocês. Quando a gente entrou na fila, a fila tava com a mãe do McDonald's e olha com a mãe da fila agora. Parabéns! A Fabi conseguiu pedir o lanche dela. Uhul! Linda! Olha! O quê? Aqui tá. Costou em português tocar para ordenar. Ah, tem a tradução, olha. E em português não é em espanhol, porque aqui tem muito brasileiro. Aham. Agora vou colocar gelo e eu vou colocar coca. Agora vou colocar essa aqui, olha, gente. Ela trocou. Ela ia pegar coca e resolveu pegar a diet. Uh! Espera, deixa sair a espuma, né, gente? Claro, espera sair a espuma pra pegar mais. E olha que tem tudo, ó. E o casal? Como está? Eu já tô tomando Sprites. E o marido vai tomar o quê? Nós estamos na ordem. Vou tomar água. Água? Ok. Olha, gente, aqui tem aí as coisas. As tampinhas, o tamanho que você quiser. Não é de português, né? Aqui a gente pede o lanche aqui embaixo e eles levam lá em cima. Então agora a gente vai pegar o elevador pra ir lanchar lá em cima, né? Uhum. E eles levam lá. Sim, é muito legal. Porque lá no Brasil a gente chega esperando a ceia e buscar. Gente, agora a gente tá subindo. E os meninos... Todo mundo já tá aqui, tipo, à toa, todo mundo. E eu acho que os meninos estão no brinquedo. Enquanto o meu lanche não chega, eu vou mostrar pra vocês quantas máquinas tem, tipo, pra brincar. Tipo aquelas que tem no Brasil, sabe? Olha aí. Tipo essas aqui. Olha isso, gente. É um playground. Os meninos de Peppa Minions. Isso aqui é muito legal. Tipo, vem um negócio tipo esse, olha. Gente, olhando, daí treme aqui. Vem vento, vem muita coisa. Galera, chegou no seu lanche, olha só. Big Mac e batata fria. E aí, gatinho, tava bom o lanche? Tava delícia? Ô, Josh, você vai dançar no meio do McDonald's aqui? Tem certeza? Foi desafiado a dançar no meio do maior McDonald's do mundo. Vai lá. Olha ali, e você? O que que tá escondido aí? Ah! Faz de novo, faz de novo. Meu Deus, que arrasou! Arrasou! Aqui até a lixeira é automática. Eu vou chegar perto, ela vai abrir, ó. Amiga, tem que esperar que tá triturando o lixo. Tá triturando o lixo. Aê! Abriu sozinha, gente. Olha isso. Fechou sozinha. Vai, chega pertinho de novo. Viu, gente? Top demais. E vocês viram que enorme que é esse McDonald's, né? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Agora a gente tá indo pra SeaWorld, gente. Ai, tô muito suza. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Super beijão e... Tchau. 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 Tchau.